Olá pessoal, tudo bem? Que bom estar de volta para mais uma aula de história com vocês. Sou a professora Dely e hoje vamos falar um pouco sobre distinção de trabalho escravo e trabalho livre. Você com certeza já ouviu falar sobre trabalho escravo. O que é trabalho escravo? É quando alguém trabalha forçado para alguém, realiza uma atividade, ele não determina o horário, nem o que ele vai fazer. Ele faz exatamente o que a pessoa, que é o seu chefe ali, ele manda. Aí é um trabalho escravo. Ele, às vezes, até trabalha e não recebe nada por aquilo. Ou, às vezes, até trabalha e não recebe o suficiente para o seu sustento. E o trabalho livre, já a pessoa escolhe o que ela quer fazer, como, a atividade que ela quer realizar. Pode ser uma pessoa autônoma, ou seja, ela escolhe qual a atividade que ela quer realizar para ter o seu sustento. Não determina o horário específico, nem quanto vai receber. E ela trabalha exatamente em prol do seu sustento, mas sem seguir exatamente algumas regras que determinadas por um patrão ou um chefe. Já que ela é autônoma, ela é livre ali para exercer sua atividade. Então, existem vários exemplos de trabalho escravo contra o trabalho livre. É o que a gente vai ver em nossa aula agora. Para a gente iniciar, a gente vai fazer a leitura de um texto para a gente compreender um pouquinho mais sobre essa escravidão, esse tipo de trabalho. A gente entendeu um pouco nisso, da história do Brasil, em alguns aspectos. Tá bom? Vamos lá para o texto. Olha só o que ele fala. A escravidão na África e o comércio de gente. Olha só a informação aqui compartilhada. A relação de escravidão se estabelece quando uma pessoa se torna propriedade de outra, perdendo o direito à liberdade e sendo obrigada a trabalhar para seu dono sem receber nenhum pagamento pelo trabalho realizado. Nas sociedades em que ela se estabeleceu, o escravizado podia ser vendido, comprado, doado, alugado ou mesmo maltratado por seu dono, sem que isso constituísse um crime. A escravidão de seres humanos não se iniciou no século XV. Essa prática já existia desde os tempos antigos em sociedades como Roma, China e Grécia, entre outras. Algumas pessoas escravizavam, outras por considerá-las diferentes, inimigas ou inferiores. A escravidão na antiguidade poderia acontecer por vários motivos, tais como, olha só, guerras. Eles tinham prisioneiros, eles se tornavam escravos, por meio de dívidas, crimes, falta de recursos para sobreviver e etc. Na África, já havia escravidão antes mesmo da chegada dos europeus. Em geral, ela ocorria pelos motivos citados anteriormente. Cada sociedade tratava seus escravos de maneira diferente e, em muitos casos, eles eram incorporados ao grupo após algum tempo. Os portugueses inauguraram um novo tipo de escravização, que incluía o tráfico internacional, já que os africanos eram levados para outros continentes e essa prática pode ser chamada de comércio de gente. Durante os mais de 300 anos em que houve escravidão no Brasil, pessoas de diferentes regiões da África vieram para o país. Essas pessoas eram utilizadas como mão de obra em diversas atividades econômicas da colônia portuguesa, principalmente na produção do açúcar, na criação de gado e na mineração. Olha só como é que era a escravidão, né? Se a gente entender um pouquinho, é quando alguém toma a propriedade de alguém, como a gente falou no texto, sem ter direito à liberdade, sem escolher o horário, obrigada a fazer determinadas atividades de acordo com o bem-querer da outra pessoa. E a gente vê alguns aspectos do texto que até nos entristece, né? Da história que aconteceu com várias pessoas que foram escravizadas aí, conforme a história que nós temos conhecimento em alguns aspectos. Sabemos que isso é um pouco mais complexo e abrangente aí. Falando sobre a escravidão, o trabalho escravo e o trabalho livre, como a gente viu aí, o trabalho escravo é aquele onde a pessoa era obrigada, sem ter liberdade ali, para determinar o horário de descanso, de algumas outras necessidades pessoais que ela poderia querer. Ela não tinha liberdade a nada. E é interessante nessa parte do texto, vamos lá. Ele inicia falando como se estabelece a escravidão. Vamos destacar aqui, o que era a escravidão? Que é exatamente a pergunta aqui. Quando uma pessoa se torna propriedade da outra, perdendo a liberdade e sendo obrigada a trabalhar, sem receber pagamento pelo trabalho realizado. Isso é escravidão. É quando eu sou obrigada a trabalhar sem direito à liberdade e sem fazer escolhas. Fazer exatamente o que a outra pessoa quer, como se eu fosse uma propriedade. É interessante aqui, como ele fala, falando um pouco sobre a questão do escravizado, ele podia ser vendido, comprado, doado, alugado ou mesmo maltratado por seu dono, sem que isso fosse um crime. Olha só como era tratado, esse tema falando um pouco sobre a escravidão. Então, era assim como era tratado o escravo. Quando a gente fala trabalho escravo, é nesse sentido, como se a pessoa em si fosse uma propriedade. Ele falou um pouco da história aí, falando um pouco o que causa a escravidão. Podia ser vários motivos, vocês viram os motivos aqui, vamos relembrar. Só destacar aqui. Guerras, eles se tornavam prisioneiros. Dívidas, podiam ser escravos, afinal estavam devendo, eles eram obrigados a fazer o que a outra pessoa queria. Crimes também, era um motivo, eles podiam se tornar escravos. Ou falta de recursos para sobreviver, eles não tinham como se sustentar. Então, eles eram obrigados a fazer determinadas atividades para ter um pouco de alimento ou alguma outra necessidade, base a que eles terem necessidade no momento ali. Então, esses são os motivos de ser a escravidão aí no caso. É interessante como ele fala aqui, a outra pergunta. A escravização de pessoas em dissorço no século XV? Explique. Então, o texto deixa bem claro aqui, a escravidão de seres humanos não se iniciou no século XV. Porque essa prática existia desde os tempos antigos na sociedade de Roma, China e Grécia. Por todos esses motivos, como eu falei. Olha só, muitas vezes ela é escrava só por serem diferentes, inimigas ou inferiores. Então, esse tema da escravidão, a gente sabe que é um tema um pouco delicado com respeito a alguns aspectos. A gente tem que ter esse cuidado por causa que aí, como a gente vê nesse trecho do texto, que a gente está compartilhando aqui, pessoas que eram obrigadas, já pensou ser doada, vendida, alugada como se fosse uma propriedade, se não tivesse um desejo, uma vontade ali. Era assim como as pessoas eram tratadas aí. E falando um pouco sobre o aspecto de trabalho escravo e trabalho livre, são esses dois tipos de trabalho que nós temos aí. O trabalho escravo, que nós vamos ver em nossa aula, tem dois tipos de trabalho. O trabalho escravo, como a gente já acabou de falar, no texto que nós compartilhamos, o trabalho escravo é quando a pessoa, ela não tem direito à liberdade. Ela não escolhe o que ela vai fazer, quando ela vai fazer, o que ela vai fazer, quantas horas ela vai passar fazendo. Ela não determina essas atividades. Quem escolhe é o seu proprietário, entre as. É quem o torna o escravo ali. Como eu falei, esse trabalho escravo pode ser por vários motivos. Ou porque ela está devendo aquela pessoa, ou porque ela acha que tem direito sobre ela, e ela não tem direito nem sequer ao pagamento. Imagina você exercer uma atividade profissional e você não receber por aquilo. Você não receber, às vezes receber muito menos do que você deveria receber. Então, tem toda uma questão desse trabalho escravo aí. Tem também o trabalho livre. E esse trabalho livre, ele já é diferente. Como fala o nome? Livre. Eu escolho o que eu vou exercer. Eu escolho a minha profissão, onde eu quero trabalhar, o que eu vou fazer, lá determinadas horas que eu posso trabalhar, descansar. Tem todo um trabalho livre. E eu posso escolher, como o nome já fala, é livre. Eu tenho liberdade de escolha ali. Eu não sou obrigado a exercer determinada função ou atividade se eu não quiser. É uma escolha que eu faço. Então, aí nós vamos ver, na nossa aula agora, para vocês compreenderem bem. Trabalho escravo e trabalho livre. O trabalho escravo, a pessoa não tem liberdade de escolha. Ela não escolhe a sua função, a atividade, quantas horas ela passar exercendo, muito menos quanto vai ganhar. E se ela ganhar? É um trabalho escravo. Onde, geralmente, ela é explorada ali para exercer várias atividades, como bem quer a pessoa que se acha proprietária do escravo. Entre aspas, ali. Por isso que a gente determina como trabalho escravo. É quando a pessoa não tem liberdade dessa escolha. E o trabalho livre é quando a pessoa escolhe a função que ela quer exercer. Por exemplo, hoje eu sou professora. Eu escolhi estudar. Hoje eu exerço uma profissão onde eu sei quais atividades que eu vou realizar, quanto tempo eu vou passar fazendo. Tem todo um planejamento ali, um horário para me seguir. E até o pagamento no final do mês. Muito diferente do trabalho escravo. Então, usando esses dois aspectos, na próxima aula a gente vai ver alguns exemplos de trabalho livre. Alguns exemplos de trabalho escravo também, para a gente compreender um pouco mais sobre esses dois tipos de trabalho, entender as distinções do trabalho escravo e do trabalho livre. Tá bom? Eu fico por aqui e te aguardo na próxima aula. Mas não esqueça de acessar a plataforma Eduque, para você ter acesso a essa aula e muitas outras. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho